Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui, pessoal, vai ser muito interessante e vai ser mais um react àquele podcast do Vilela que ele levou o Rabino Ventura o pastor Caio Fábio e o Sheik Jihad tá bom? Eu não vou colocar aqui no fundo qual foi o trecho, porque não é necessário e eu queria pontuar algumas coisas num pequeno trecho de um corte de debate, onde o Sheik Jihad e o Caio Fábio, eles tem uma discordância com relação ao amor, tá? O Sheik Jihad ele disse ao Caio Fábio que o mais importante é o respeito e o Caio Fábio disse que não, o mais importante é o amor Jesus mandou amar, etc e tal antes de chegar no argumento do Caio Fábio eu vou chegar no argumento do Sheik Jihad, que eu achei mais coerente porque primeiro amar, amar é um sentimento, você ter afeição por algo ou alguém ou uma atração então não é todo mundo que a gente vai conseguir amar e não é por maldade, é porque o amor é um sentimento eu acho com todo respeito até estúpido, uma religião que manda você amar como se você fosse uma máquina ó, amo fulano, não amo fulano como se tivesse um botão de liga e de liga o amor é espontâneo tem pessoas que a gente não consegue ter um sentimento de amor e não é por maldade não é que aquela pessoa seja ruim aquela pessoa seja agressiva aquela pessoa seja mal, um pecador às vezes pode ser até uma pessoa bacana mas a gente não consegue amar então, é meio bobo esse argumento, na minha opinião de você ter que amar alguém tem pessoas que você convive e você não ama é perfeitamente normal, nós somos seres humanos agora, respeitar você consegue você pode ser obrigado a respeitar o seu próximo até para ter uma boa convivência que nem falou esse shake lá no programa por exemplo eu já trabalhei muito em comércio todo mundo sabe disso, já fui até gerente eu trabalhei com vários tipos de pessoas vários tipos de credos raça, orientação sexual nem mais raça, nem etnia, perdão religiões e eu não amava todos os meus colegas de trabalho como eu falei, o amor é um sentimento não tem como você amar todo mundo mas eu tinha o máximo de respeito por todos eles ah, você é educado uma mulher, cara, legal nada contra ah, você é homossexual, legal nada contra ah, você é nordestino, normal nada contra isso é respeito você não é obrigado a amar, por exemplo um homossexual para respeitar ele você pode até não achar legal ter as suas próprias opiniões falar, ah, Ronaldo, eu não acho muito legal isso e tal mas eu respeito já é o bastante porque se as pessoas ao menos se respeitassem a sociedade já seria melhor em vez de atacar, criticar usar termos pejorativos o respeito já é o mais importante por exemplo eu não amo o pastor Malafaia na verdade eu sou eu detesto muitas coisas que ele fala e tento fazer até um contraponto aqui no meu canal mas nem por isso eu vou lá no canal dele xingar ele, atacar ele, desrespeitar ele ou ameaçar ele como acontece com alguns cristãos que vêm aqui no meu canal porque eu entendo que o mais importante é o respeito eu posso discordar dele em tudo mas eu tenho que manter o mínimo de respeito primeiro que é uma questão de educação civilidade segundo que eu posso até ter problemas legais eu não posso chegar no canal dele e fazer ofensas como já fizeram aqui comigo no meu canal que eu posso levar até um processo inclusive ano passado eu quase cheguei a processar um seguidor aqui do meu canal porque ninguém é obrigado a assistir o canal agora a pessoa vem no canal para ofender a outra pessoa e são cristãos não tem o mínimo de respeito pelo próximo então eu entendo dessa forma Ronaldo não me ama meu irmão mas enfim o shake nesse ponto ele tem razão isso vocês também tem que aprender para toda a vida respeito você consegue ter respeito pode ser o mandamento o amor não tem pessoas aí que não amam nem os próprios familiares que não conseguem mas respeito sem respeito nós conseguimos ter todos uns pelos outros tá ok? aí o Caio Fábio pertence a um tipo de linha do cristianismo mais evangélicos que eles entendem que toda lei se resume a amar a Deus e ao próximo porque a Bíblia dá a entender a isso se amar a Deus e amar ao teu próximo você já cumpriu praticamente toda a lei até um movimento chamado aí gracista que eles acham que não tem pecado nem nada que não tem lei que isso é importante amar a Deus e ao próximo esse argumento pessoal eu acho muito perigoso por vários motivos e acho falso vamos falar primeiro do lado perigoso porque isso não torna ninguém melhor por exemplo imagina que eu vou na casa de uma senhora idosa aposentada eu vou na casa dessa senhora eu pego o dinheiro da aposentadoria dela e eu roubo o dinheiro que ela ia comprar medicamento que ela ia comprar comida do mês que ela ia pegar pagar o aluguel eu vou lá rouber o dinheiro dessa senhora aí eu vou ser julgado por um Deus um exemplo hipotético aí Deus fala Ronaldo por que você roubou aquela velhinha foi mal senhor estava doidão muita morfina estou brincando aí eu falo para Deus assim senhor mas eu amo o senhor e eu amo ela é tão simples assim então se resume tudo ao amor aí se esse Deus falar que eu vou para o céu esse Deus é o injusto quem é que vai querer seguir um Deus injusto desse então eu posso fazer o que eu quiser é só amar a Deus e ao próximo tudo é eu vou para o céu agora se esse Deus falar que eu vou para o inferno então não se resume só ao amor não é só amar Deus e o próximo e pronto mas é que nem eu falei para vocês o cristianismo é uma religião tão confusa que o cristianismo é antinomista eles não gostam de leis, regras, nada e até engraçado que no livro cristão Paulo fala de um homem da iniquidade iniquidade é transgressão da lei é quem não segue lei nenhuma é um homem anti-lei então se vier realmente esse homem da iniquidade como alguns cristãos acreditam eles iam ser os primeiros a seguir como de fato já veio né vamos chegar nesse ponto aí também porque eles não gostam de leis, regras eles acham que aí tudo se resume é só amar a Deus e o próximo então a pessoa vai se esforçar para ser uma pessoa melhor para quê? não, eu amo a Deus e amo o próximo eu posso fazer o que eu quiser mas isso aí é perigoso por esse ponto segundo amar a Deus como é que você vai ter amor por um ser que você nunca viu? como é que você vai demonstrar amor por um ser que nunca se manifestou para você? meio complexo isso né por exemplo eu tenho dois tios meus eu tenho dois tios no sul do Brasil e eu tenho um tio meu que mora em Minas Gerais quase no Nordeste eu pergunto para vocês vocês amam meus tios? claro, vocês vão falar que não né Ronaldo a gente nem conhece seus tios nunca vimos eles a mesma coisa como é que então as pessoas dizem que amam a Deus se elas nunca viram Deus? a própria Bíblia fala ninguém viu Deus então eu acho meio estranho sabe essa concepção de amar a Deus como é que você ama aquilo que você não viu? então só por esse primeiro ponto a gente já começa a perceber isso é uma farsa é uma autoilusão a pessoa se ilude achando que está amando alguma coisa mas na verdade ela não sabe nem o que é amor nem o que ela está sentindo porque ela está criando uma coisa na mente dela mas na verdade ela nunca viu Deus ou viveu com Deus para poder falar não, eu amo a Deus a gente estava ali tomando cervejinha no sábado fomos jogar um futebol fomos no cinema é meio abstrato demais isso vocês não acham? segundo ponto amar ao próximo os cristãos realmente eles acham que amam ao próximo? na verdade o cristianismo é a religião que mais tem exceções nele ou condições para o amor por exemplo um cristão não vai amar um homossexual porque por mais que ele tenha até amizade um coleguismo com o homossexual ele vai oprimir tanto aquela pessoa que aquela pessoa vai provavelmente tentar até se matar por causa do amor cristão que é tão lindo o amor deles é com exceto eu amo todo mundo exceto se for hétero, branco da minha religião, da minha igreja da mesma denominação que eu senão eu não amo às vezes o cristão está numa denominação o outro cristão é de outra denominação já é o bastante para eles não se amarem não se gostarem então cadê o amor ao próximo aí? às vezes mesmo na própria denominação eles não se entendem então meio complexo né esse mandamento aí de amar ao próximo reduzir tudo isso é só amar ao próximo e pronto outro ponto interessante o amor exige empatia o que é empatia? você se colocar no lugar do outro para você entender o que a pessoa está passando e pelo menos ter um mínimo de compaixão piedade, solidariedade com o que a pessoa está passando por exemplo se eu vejo um morador de rua eu me compadeço do morador de rua porque eu já morei na rua para quem não sabe muitos anos atrás então eu consigo ter um mínimo de empatia para aquela pessoa que está na rua já sei que aquela pessoa vai passar frio fome, vai tomar chuva vai ter propensão a doença essas coisas então eu consigo ter um mínimo de empatia agora os cristãos têm empatia por outros grupos não sei nem se eu falo de novo do homem sexual senão vai aparecer um vídeo gay esse vídeo mas eles não têm empatia nenhuma para uma pessoa que nasce diferente com uma sexualidade diferente e aquela pessoa pode até morrer pegar uma depressão profunda ou até se matar então cadê o amor ao próximo que não é acompanhado de empatia dos cristãos meio confuso esse conceito de empatia deles por exemplo eu já contei essa história no grupo há muitos anos quando minha mãe faleceu tem aqui no meu bairro uma família que é da igreja que eles não vieram nem sequer dar os pêsames quando minha mãe faleceu que é o mínimo que se exige de uma educação social pelo menos nem que seja falso mas só para você mostrar que você socialmente é uma pessoa bem educada em contrapartida tinha uma família que morava aqui no meu jardim porque esses jardins aqui de São Paulo sempre tem famílias moradores de rua que fazem aquelas barraquinhas para morar a família que morava no jardim veio aqui me deu os pêsames e ofereceram pinda para mim olha o contraste uma família que mora na rua que não tem religião ou seja são seculares tiveram mais empatia e mais educação social do que uma família que estava na igreja inclusive tem várias histórias assim que eu acho curioso que eu não quero fazer o vídeo ficar muito longo eu tenho que fazer uma live uma hora eu quando eu já fui andarilho todo mundo sabe disso muitos anos atrás tinha um ditado do trecho e os trecheiros não pediam nada à igreja você entendeu disso? porque o único lugar que eles não davam nada para ninguém nem um pão velho era nas igrejas curioso né? ou seja as igrejas que eram para ter o amor ao próximo tive fome me deste o que comer que Jesus falou tanto fizeste ao pequenino fizeste a mim é o lugar que menos ajuda só a igreja católica para ser justo é a única igreja que eu já vi que faz algum tipo de caridade porque as outras eles não dão um pão velho para o pobre que pede então cadê o amor ao próximo aí? cadê a empatia pelo próximo? isso é amor? então isso prova que eles não conseguem ter empatia com um faminto que pede um pão velho para comer como é que eles dizem que amam um ser que eles nunca viram? está vendo como é só uma ilusão? e por fim pessoal historicamente os cristãos sempre tiveram envolvidos com atrocidades na história da humanidade espada porrada inquisições cruzadas escravizão dos africanos extermínios indígenas a peste negra bombas nucleares tudo envolvido por cristãos por exemplo a Cúlculos Clã dos Estados Unidos ela foi formada por pastores sabiam disso? não tem ateu na Cúlculos Clã tudo pastores era um movimento que saia pegando pessoas negras e enforcando na árvore cadê a empatia desses cristãos ou amor ao próximo é engraçado isso há um século atrás nos Estados Unidos teve um movimento pelos direitos civis mais ou menos um século iniciado pelo pastor Martin Luther King aí o John Kennedy acabou com a segregação racial que havia nos Estados Unidos e os mesmos cristãos estavam lá na porta de uma escola quando a primeira garotinha negra a estudar com brancos eles estavam lá com placas com faixas com a bíblia na mão dizendo que aquilo era uma abominação que agregar negros e brancos ela abominava o segundo da bíblia é o mesmo que eles falam hoje dos gris é a abominação amadinho para para a mesma coisa cadê o amor cadê a empatia aliás os quatro séculos de escravidão cadê a empatia dos cristãos que viu um povo sofrendo apanhando sendo castigado sofrendo do que tipo de humilhação e maus tratos cadê o amor cristão e a empatia fora a pandemia antes da pandemia eu já mencionei aqui no vídeo para vocês vocês podem pesquisar no google os cristãos sempre apoiaram o governo ditadores e opressores sabiam disso o próprio fascismo lá do Mussolini foi apoiado por cristãos o partido nazista na Alemanha ele só chegou ao poder por causa dos cristãos as cidades que tinham o maior número de cristãos principalmente evangélicos foram as que votaram em candidatos nazistas que foram responsáveis pela ascensão do nazismo e eles não tiveram empatia nenhuma pelas maldades que o Hitler fazia por exemplo o Hitler a primeira atitude dele foi matar os próprios alemães que eram deficientes foram mais de 6 mil alemães exterminados alguém que tinha uma síndrome de Down um autismo uma deficiência física ele mandou matar e mesmo assim os cristãos continuaram apoiando o Hitler mesmo ele tendo iniciado uma guerra sendo que guerra morre em pessoas inocentes dos dois lados eles não tiveram empatia nenhuma ficaram lá naquela idolatria maluca adorando o Hitler depois o holocausto no extermínio de judeus inimigos do furo também não tiveram empatia nenhuma aconteceu o mesmo aqui no Brasil nós temos um ex-presidente que ele tem 6 processos em Alia no Tribunal Internacional sendo 2 por genocídio 2 por genocídio o primeiro é o genocídio da vacina que o presidente se negava a comprar vacina ainda mentia publicamente falava que não tinha vacina disponível sendo que tinha desde agosto de 2020 e ele se negou a comprar vacina para salvar o próprio povo e mesmo assim os cristãos lá o outro é o extermínio Yanomami do povo Yanomami o povo Yanomami o governo sabia da catástrofe que estava acontecendo lá foi pedido várias vezes ajuda aquela da Mares o gabinete ela recebeu vários ofícios da FUNAI ela ignorou ela está mais preocupada com aqueles bebês imaginários fazendo sexo na cabeça dela e o governo até impediu a FUNAI de levar água potável remédio e alimento para os indígenas aquelas cenas são pavorosas parece aquelas cenas do holocausto da Alemanha nazista pessoas subnutridas tudo magreminha a maioria morreu de fome cadê a empatia dessas pessoas que ainda mesmo hoje continuam apoiando esse cara ainda vem aqui xingar quer dizer que é mais vantagem apoiar um cara que extermina pessoas um cara que em campanha falou assim eu não quero nada de medicina minha especialidade é matar isso é amor cristão? vocês acham mesmo que Jesus apoiaria um cara que fala que a especialidade é matar que mata outras pessoas e que matou milhares de pessoas aqui no Brasil foi o responsável por tantas mortes e eu vivi a pandemia eu vi como é que foi aqui na realidade ver tanta gente querida morrendo por uma doença que já tinha a vacina disponível mas pela idolatria maluca esse bobalhão fala isso para um deles para você ver a única coisa que eles vão falar é e o Lula e o PT faz o L vocês estão entendendo? eles não tem empatia pelo próximo então quando eu vejo um Caio Fábio falando assim não porque ele tem que amar o próximo eu digo eles amam vocês viram essas pessoas manifestando empatia pelas vítimas? o Bolsonaro por exemplo quando ela era deputada ele tinha um cartaz no gabinete dele que dizia assim quem procura osso é cachorro quando ele estava procurando pessoas mortas lá por causa do Araguaia isso é empatia? e a maioria que apoia o Bolsonaro no Brasil são evangélicos espíritas cristãos cadê a empatia dessas pessoas? cadê o amor ao próximo? cadê o amor para alguém que perdeu um pai uma mãe um irmão um filho uma filha uma avó sei lá quando o Bolsonaro foi indagado das mortes ele falou assim cara isso aí eu não sou boveiro isso aí lamento que eu faço o que? eu sou bestiante mas não faço milagre tá ok? ou seja dando um grande foda-se para todo mundo que morreu foi o único chefe de estado que não teve a coragem de fazer um tweet lamentando as mortes lamenta as mortes das pessoas nem isso ele teve coragem cadê a empatia dessas pessoas? aliás o Bolsonaro é antinomista tantas coisas que ele é acusado no governo dele ele não seguia lei nenhuma desde crime de responsabilidade crime sanitário peculato crime sanitário crime de como é que chama? crime de um branco meu Deus mas enfim tem uma série de delitos que o Bolsonaro faz porque ele é o homem da iniquidade o Bolsonaro não consegue seguir nem leis de trânsito quando ele fazia aquelas motossiátil ele foi uma vez com uma moto sem placa não usava capacete já dirigia um veículo que não era habilitado para dirigir que era um ônibus ou seja ele é o homem da iniquidade por isso que eu falei que se viesse realmente um homem da iniquidade que nem está na Bíblia o anticristo os cristãos é o seu primeiro a venerar ele porque os cristãos também são antinomistas por causa disso que o Caio Fábio falou que eles acham que tudo se resume a amor a lei não importa a lei de Moisés não importa é até engraçado até o Rabino Ventura falou para ele que é meio doido isso porque eles acham que a lei foi dada pelo próprio Deus mas não tem mais valor nenhum é só amar ao próximo e a si mesmo amadinho é só amar eu amo a Deus e ao próximo mas não precisa seguir lei nenhuma então se vê um homem da iniquidade como nós já tivemos um aqui na república eles são os primeiros que seguem e se houver o inferno que eles tanto pregam eles são os primeiros a ir para lá porque eles não tiveram a menor capacidade de amar ao próximo e praticaram uma idolatria como nem na época dos tempos bíblicos se viu tanta idolatria a uma pessoa quando eu estive por exemplo numa fase difícil que eu falei para vocês em janeiro de 2022 as pessoas que mais me ajudaram foram ateus agnósticos e meus amigos espiritualistas gente do Canomblé da Umbanda etc os cristãos não então cadê o amor ao próximo já que tudo se resume a isso já que não existem leis tudo é permitido é só amar a Deus e ao próximo que seja cumprindo toda a lei amadinha cadê o amor ao próximo ao contrário ainda fui bem como é que eu vou dizer tive bastante problemas com pessoas que só me encheram o saco numa fase que eu não estava muito legal isso é empatia esse é amor ao próximo por exemplo a Fordelis foi acusada de matar o marido aquele garoto lá o Gabriel Bondeiro ele foi lá na igreja dela antes dele ser preso se envolvendo naqueles escândalos que mostrou que a igreja dela estava lotada de gente mesmo após ter descoberto que ela mandou matar o marido peraí então os cristãos conseguem frequentar uma igreja de uma pessoa que cometeu um crime um assassinato e tão pouco se lixando para isso agora se ela tivesse arrumado uma namorada aí sim a igreja dela ia ficar vazia aquele caso do Lucas Terra como é que as pessoas frequentam uma igreja que teve um caso tão absurdo desse e a igreja ainda protegeu as pessoas que fizeram aquele absurdo será que as pessoas que estão no Universal elas amam o próximo? não, não amam elas tem empatia pelo próximo? elas tem empatia pela mãe daquele garotinho? nenhuma é só um puto maluco e dolar ah glória ah glória então não dá né pessoal por isso que eu digo isso aí é uma grande farsa tá eu prefiro mais o argumento do Sheik Mohamed que o respeito é mais importante e acho que isso que o Caio Fábio transmite assim como outras igrejas é perigoso por esse ponto porque você não faz as pessoas se tornarem pessoas melhores você cria uma ilusão de que elas estão amando a um Deus e ao próximo e elas acham que já estão fazendo o bem mas na verdade elas não estão amando ninguém elas nem sabem o que é a definição de amar ao próximo elas simplesmente acreditam e perguntam ah eu amo ao próximo mas como todos esses exemplos que eu mostrei pra vocês elas não amam daria pra fazer até uma live justamente tantos exemplos que eu posso contar pra vocês porque olha eu já ouvi tanta história da mais gente que segue o meu canal da falta de amor e de empatia dos cristãos e de repente fazer uma live de umas 5 horas aqui só contando histórias tá bom galerinha? mas tanto aí quem puder dá um like no vídeo isso ajuda a aumentar o alcance, a atividade você que é chato tem que estar sempre lembrando mas é preciso quem gostou comenta aí o que achou também quiser comentar e participar fique à vontade obrigado por terem assistido paz a todos por teremissora 15 A 15 A